O tema do vídeo de hoje é um assunto bem pouco falado, silenciar poderosamente. Como assim? Nós podemos silenciar orando, mas não só assim. Silenciar é uma palavra que significa que nós vamos nos recolher por um tempo, vamos parar por um momento. O nosso dia atualmente, de todas as pessoas, é bem corrido, é um cotidiano muito rápido, uma coisa muito instantânea, muito robótica. E nós precisamos parar um pouco, nós precisamos silenciar. Os santos contemplativos, porque assim, existem vários graus de santos. Não que um seja mais santo que o outro, claro, existe, só que em hierarquias, existem os santos mártires, aqueles que morreram pela fé. Os santos contemplativos, que tiveram várias visões, tiveram experiências. Os místicos, que receberam revelações, aparições de Nossa Senhora, enfim. E os santos, que têm uma santidade mais aflorada nas virtudes. Essas categorias de santos, nós queremos, aqui neste vídeo, elevar àqueles que são do ramo contemplativo. Através da contemplação, que é justamente dentro do silêncio que nós encontramos a contemplação, nós conseguimos chegar a uma solicitude da vontade de Deus. Nós conseguimos ouvir a voz de Deus. É um experimento tanto quanto curioso, porque assim, nós pensamos, ah, mas silenciar só se for aquelas freiras dentro daquele mosteiro, que ficam o dia inteiro rezando, mas não é bem assim. Nós conseguimos adequar, durante o nosso dia, vários momentos, para a gente conseguir silenciar, ouvir os cantos dos monges beneditinos, os cantos gregorianos, como nós falamos. E dentro daquele silêncio, nós conseguimos encontrar a Deus. E rezar mentalmente, porque não há santidade sem oração mental. Até porque, é uma coisa muito curiosa, já que estamos nesse âmbito de batalha, a oração mental é muito importante no combate espiritual. Porque, quando nós falamos, tudo que nós falamos, o inimigo consegue ouvir. O inimigo de Deus. Mas, quando nós internalizamos para a nossa mente aquilo, sem falar nenhuma palavra, nem esboçar alguma coisa, o inimigo não consegue nos ouvir, não consegue saber dos nossos planos. Por isso que tem aquela superstição que, ah, não vamos falar para que nada se estrague. Para que muitas pessoas saibam e se estrague. Porque a gente pensa assim, ah, a gente vai falar para muitas pessoas e não vai dar certo. Mas isso não é verdade. Quando não é para dar certo, por exemplo, quando a gente fala demais, o inimigo vai ouvir e vai traçar um plano para tentar te derrubar. É essa que a ação do inimigo, por trás dessa superstição, há uma verdade. Porque, de qualquer jeito, vai dar errado. Porque o inimigo vai te ouvir. Mas não vai ser por causa das pessoas que estão ali, mas por causa do inimigo. Então, nós podemos ter uma arma contra ele. A oração mental. Mentalizar todos os nossos pedidos, todas as nossas ações. Pedir a Deus auxílio através do nosso pensamento. E como que nós vamos conseguir isso? Através da contemplação. E como conseguir a contemplação através do silêncio. Que é justamente o tema de hoje. Então, que nós possamos silenciar mais para ouvir dentro de nós a voz de Deus. Inspirai, Senhor, as nossas ações. Para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, nosso Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós. Amém.